Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando a importância de você estar pondo em prática esses conhecimentos transformadores. E a sacada de hoje é muito especial. É o seguinte, desnude-se de preconceitos, julgamentos, controle e de qualquer visão preconcebida. E acesse, no momento presente, o campo de infinitas possibilidades. Mas renda-se ao sentimento de unidade com o todo e sinta a sua intencionalidade se manifestando no agora. Então, veja bem, gente, o que são preconceitos? O que são julgamentos? O que é o controle de forma convencional que as pessoas buscam ter? É exatamente você estar se conectando ao passado. Então, o preconceito é algo que você viveu, é uma experiência que você viveu no passado. É uma herança que você tem, uma herança social, ou uma herança religiosa, ou uma herança de conhecimento científico, muitas vezes ultrapassada, e as pessoas simplesmente só conseguem olhar para aquilo ali. E o que é que faz isso? Faz com que elas se aprisionem, faz com que elas criem obstáculos nas suas relações. O julgamento é exatamente você apontando o dedo para o outro, esquecendo que quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente tem três dedos apontados contra a gente. Então, o julgamento é algo que está criando uma cilada para situações posteriores. Então, cuidado com o que você está julgando. Jesus, inclusive, na Bíblia, traz aquela passagem lá da Maria Madalena, onde ele fala no julgamento, você não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, é algo assim na nossa cultura que requer muito treinamento da mente. Por quê? O que acontece? A mente está condicionada no passado. Então, se você não tem consciência disso, a sua tendência é estar julgando o seu momento presente baseado nos arquivos de memória. Então, quando a gente tem consciência de tudo isso, a gente vai exatamente estar buscando acessar esse campo de infinitas possibilidades que a física quântica está trazendo, ou seja, novas possibilidades, novas atitudes, novos pensamentos, novos estímulos, novas leituras, novos livros, novos filmes, conhecer pessoas novas. Mas tudo isso vai partir da gente, vai partir da mudança do nosso referencial interno. E é esse o convite que eu faço para você, para que você se desapegue de qualquer tipo de preconceito, de julgamento, para trazer, viver a sua vida com mais leveza, viver a sua vida com mais abertura e viver a sua vida, digamos assim, de uma maneira mais estimulante. Porque quando a gente está preso no preconceito, no julgamento, a vida fica aquela coisa, aquela meslice. Então, a gente pode levar a nossa vida para um outro nível. E é esse o convite que eu faço para você. Se gostou, deixa aí o seu comentário. Você pode curtir também, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas Sacadas Diárias que você está recebendo, é muito simples. clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.